Um homem, cara, ele foi preso perto da estação de metrô Llan de Arniqueiras. Vai vendo! Ele é acusado aí de tráfico de drogas em Águas Claras. No local, a Polícia Civil contou aí com a ajuda de cães farejadores que encontraram cerca de 80 porções de maconha. De acordo aí com a 21ª Delegacia, a área já estava sendo investigada pelos agentes aí depois de diversas denúncias anônimas. O homem vai responder agora por tráfico de drogas. E ele escondia em tudo quanto é lugar. Era no meio do mato, era debaixo de árvore, era em carrinho de compras. A polícia foi lá, mostrou tudo. Um trabalho de inteligência. E já há alguns dias eles conseguiram verificar que ele traficava. E traficava era muito! Traficava era muito! Dezenas e dezenas de papelotes escondidos aí, ó. No meio do mato e num parque. Parabéns aí, mais uma vez, a Polícia Civil.